É o Valvice Diego deu bala pra ela e deixou a novinha louca A tropa que sabotou ela, deixou a novinha louca Bota a mão ou bota a boca, filha da puta Mas foi a tropa da Brasília que deixou a novinha louca Bota a mão ou bota a boca, filha da puta Mas eu tô bolado, deixa o pai que eu tô bolado A gente vai na mãe, eu gosto de fumbacinho Bota a mão ou bota a boca, filha da puta Mas eu tô bolado, deixa o pai que eu tô bolado Desse, desse, desse jeito, cê me deixa louca Diego deu bala pra ela e deixou a novinha louca A tropa que sabotou ela, deixou a novinha louca Bota a mão ou bota a boca, filha da puta Foi a tropa da Brasília que deixou a novinha louca Filha da puta, pô nessa, pô nessa, pô nessa, pô nessa, pô nessa, pô nessa, pô Bota a mão ou bota a boca, filha da puta Mas eu tô bolado, deixa o pai que eu tô bolado A gente vai na mãe, eu gosto de fumbacinho Desse, 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 desse jeito, cê me deixa louca